Tchá, 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 tchá Estranho velhado Vê se vira esse queixo Se vira de um lado, pode ser gremelado Mas tá dado, isso acho errado É que minha mãe Tá na janela E procuro no quartil Só salto esse regalo Que eu não vou pensar Estranho velhado É que minha mãe Tá na janela E procuro no quartil Só salto esse regalo Que ela vai pensar Estranho velhado Estranho velhado Estranho velhado Tudo, tudo, tudo Estranho velhado Não se esqueça do beijo Do bloco passado, do Egito Um grito Estranho velhado Vê se vira esse queixo Se vira de um lado, pode ser gremelado Mas tá dado, isso acho errado É que minha mãe É que minha mãe Tá na janela E procuro no quartil Só salto esse regalo Que ela vai pensar Estranho velhado É que minha mãe Tá na janela Que ela vai pensar Estranho velhado Que ela vai pensar O que é isso? Boa! Música 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 Em São Luís, em São Luís, em São Luís, em São Luís Música 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 Eu nasci e não consegui ler, era tudo americano A carícia, a verdade de sexo, 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 sexo Eles são juízes 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 A pedra da saudade Já me lança a memória Curada da história Eles são juízes Eles são juízes Tá bom, não quero ver seu plano, vai, tá! Esse animal tem um bicho que interessa a ti Imagina que só põe a pé O sexo desse elefante Tem os cabelos E tem as bolas em cima das costas E as labilhas Que por ebaçam dentro do braço de oceano Os animais Tem os bicho interessantes Imagina que só põe a pé O que que você fez Tem os cabelos E tem as bolas em cima das costas E as labilhas Que por ebaçam dentro do braço de oceano Puta que bosta O sexo desse oceano O que participe Quem escreveu Puta que bosta Música Que por ebaçam dentro do braço de oceano O sexo desse oceano É Taking os cabelos Dos entregar javenso O sexo desse oceano Os industrialistas Por ebaçam dentro do braço de oceano food added Atrás da floor Com a placa O sexo desse oceano Qualquer pode ter oceano Música